Olá amigos do canal CapsVlog, sejam bem-vindos a mais um CapsVlog E um falando de um tema que curiosamente eu achava que eu já teria falado no passado, mas aparentemente eu não falei Eu queria poder fazer um vlog rápido falando sobre DLC e ganância E eu vou ser perfeitamente franco com vocês, logo de cara, nesse vlog em particular eu vou ser injusto E vou pegar uma empresa em particular pra Cristo, vou pegar a Ubisoft pra Cristo Eu não tenho nenhum ódio em particular com a Ubisoft, eu já fiz vídeos criticando eles aqui no passado Vou continuar criticando no futuro se fizerem merda, do mesmo jeito como eu faço com qualquer empresa Mas eu quero usar eles como exemplo, porque é uma grande empresa que fez uma ação em particular que me chama a atenção Eu tenho aqui comigo Eu comprei na Brasil Game Show uma cópia do Assassin's Creed Odyssey, do Playstation 4 Que tá inclusive no meu Playstation 4, porque eu tô jogando ele nesse momento Quando vocês virem esse vídeo, eu devo estar produzindo ainda o meu vídeo sobre Assassin's Creed Odyssey Eu quero fazer um review e análise do modo história completo do jogo E isso vai levar algum tempo ainda pra ser produzido Mas eu decidi comprar esse jogo na Brasil Game Show Eu já sabia tudo a respeito dele no sentido de DLCs, no que o jogo tinha, microtransações Eu sabia o que tava acontecendo com aquele produto Mas eu queria voltar a conhecer Assassin's Creed Então eu resolvi abraçar o Odyssey e dar a ele uma chance Eu gostei muito de muitas das coisas que eu ouvi do jogo Eu fiquei muito feliz em saber que ele parecia ser um bom jogo Um melhor jogo que os anteriores Que parecia ser um grande RPG E que de fato parecia ser um jogo muito polido e com bastante conteúdo Embora algumas coisas que estejam naquele jogo me incomodam muito como gamer Eu odeio o fato de que a empresa chegou e falou O nosso jogo tem 300 quests Isso pra mim significa que você tá com um monte de merda no jogo Pra criar volume ao invés de fazer qualidade Se as suas quests, 80 delas, são Você tem que ir naquele lugar ali pegar um item e levar pra aquele cara ali Isso pra mim é merda Isso pra mim não é um conteúdo de qualidade Ah, mas nós temos 80 Tá, foda-se, você fez 80 pedaços de merda Então, parabéns pra você E pelo que eu sei, Assassin's Creed Odyssey tem muito disso também Ah, eu preciso que você vá naquele lugar lá e colete 5 flores pra mim Ah, eu preciso de 5 pênis de urso pra fazer o upgrade do meu arco Ok, vambora Essas são as quests Conteúdo de qualidade, show de bola, parabéns Mas é pra gerar volume Porque isso é um jogo de mundo aberto ao Ubisoft O jogo de mundo aberto ao Ubisoft significa volume em primeiro lugar Qualidade em segundo lugar Depois o resto do jogo Mesmo o nível de qualidade sendo alto Mas um pedaço de DLC em particular nesse jogo me incomodou pessoalmente Tanto que ele foi o grande divisor Esse DLC em particular, essa microtransação em particular Foi a microtransação que me fez quase não comprar o jogo Ah, eu eventualmente comprei porque eu sabia que eu não ia me deixar incomodar E na verdade, a existência dessa microtransação podia muito bem virar um elemento no meu vídeo sobre o jogo Então acabou O lado criador de conteúdo acabou pendendo pro sim mais do que ou não É o fato de que em Assassin's Creed Odyssey Você pode comprar um boost permanente de experiência de 50% Que dura durante a sua campanha single player inteira Ah, esse... Se eu não me engano o preço era 10 dólares 9,90 Ah, esse DLC em particular Essa microtransação em particular Ela me incomoda muito pessoalmente E eu vou explicar o porquê nesse vídeo Muita gente defende Eu já vi muita gente defendendo E vai ter gente que vai continuar defendendo Vai ter gente que vai defender porque não se incomoda Vai ter gente que vai defender porque paga pau e chupa ovo de Assassin's Creed Da Ubisoft mesmo Essas pessoas estão aí Ah, não tem problema A questão é que Esse é um jogo de RPG single player Não tem elementos multiplayer Então você tá pagando Pra você aumentar em 50% Que é um valor significativo O seu XP Durante a sua campanha principal do jogo Sua campanha single player do jogo Num jogo que tem muito conteúdo E num jogo em que A diferença de dois níveis Entre você e um inimigo Significa que é quase impossível matar um inimigo É muito mais difícil A diferença de níveis é gritante Entre desafios E tem muito conteúdo no jogo Que você tem que ter um nível mínimo Pra poder acessar Então níveis Ou seja, experiência Estão codificados Dentro da forma de jogar o jogo Pra incentivar você Sempre a querer subir de nível Logo a querer mais experiência Logo O seu acúmulo de experiência Ao longo do tempo Está fatorado Dentro do design Do jogo Ninguém faz DLC Pra não vender Ninguém Jamais Na história da humanidade Na história do design Dos videogames Jamais uma empresa Produziu um pedaço de DLC Não pensando na venda Desse DLC Nós temos uma empresa Como a Ubisoft Que nós sabemos Que ela tem um departamento De marketing Que faz estudos Inclusive Ligados A DLC E microtransações Qual é o máximo Que eu posso te cobrar Por isso Quanto que eu posso Forçar a barra Nesse um item Pra fazer Microtransações Venderem A Ubisoft Tem essas táticas Por si só Em natureza Essas táticas Não são imediatamente Negativas Ou Sejam necessariamente Malignas Mas É importante Você levar em consideração O fato De que Se o jogo Ele é construído Pensando em Te vender Um DLC Que aumenta O seu XP É no mínimo Razoável Que eu considere Que quando as pessoas Estavam produzindo O jogo Elas pensaram Nisso também Então Qual é a quantidade De experiência Que eu posso Botar aqui Pra frustrar O meu jogador O suficiente Pra que Um pedaço Desses jogadores Desse grupo De jogadores Uma fração Deles Vai ceder E comprar Esse DLC Porque lembre-se Quando você está falando Aqui de DLC Que aumenta XP Você está essencialmente Falando de Hacks Que a gente compra E tem trainers Gratuitos na internet Que fazem isso Pra você Se você está jogando No PC Assassin's Creed Odyssey Você não precisa Comprar essa Neutralização Porque tem literalmente Hacks Que fazem isso Pra você De graça Num jogo Single player Onde a sua experiência Não vai afetar A experiência De mais ninguém É o seu jogo Faça com ele O que você quiser É assim que nasceu A comunidade de mods De Skyrim Por exemplo É porque as pessoas Pegaram o jogo Single player E começaram a modificar A porra toda Vê se em Elder Scrolls Online Tem hack E tem mods Não tem Hack vai ter em qualquer jogo Mas mod não vai ter Porque não é pra isso Que o jogo está ali Não é pro jogador Fazer a sua própria experiência É pro jogador Jogar a experiência Que está sendo fornecida E vendida E pra um jogo Como Assassin's Creed Você vender Boost permanente De XP De 50% Que é bastante Significativo É essencialmente Uma coisa que incomoda Ah isso me lembra muito Deus Ex Mankind Divided Que você podia comprar Via microtransações Praxis Kits Praxis Kits Era pontos de habilidade Você ganhava eles Automaticamente A subir de nível Essencialmente Você podia comprar Níveis com dinheiro real O que era uma coisa Extremamente burra De se fazer Porque uma vez Que você comprava E usava o item Você perdia o item Então você literalmente Jogava dinheiro fora Pelo menos Com esse boost De Assassin's Creed Ele dura A campanha inteira De single player Mas isso me lembra Essa ideia De DLCs E ganância Que essas empresas Têm E de novo Eu falei que eu ia pegar Ubisoft Pra Cristo Nesse jogo Nessa conversa Porque você tem que entender Que eu posso criticar Ubisoft Não apenas por ser Gamer, consumidor E ter um canal no YouTube E falar sobre isso Mas também porque Eles já conseguiram O meu dinheiro Tá aqui O jogo tá aqui Eles já conseguiram O dinheiro deles Eles não conseguiram Mais dinheiro Porque eu não vou Comprar o DLC No Playstation 4 Mas eles tão pouco Se fodendo Se eu vou reclamar Do jogo ou não Eles já conseguiram A venda Tá aqui O que me incomoda Nisso É que não era conhecido Esse DLC Antes do jogo Ser lançado Ninguém sabia Que ele existia Ele só apareceu Depois que o jogo Foi lançado E é aí que você Começa A montar o cenário E é esse cenário Que me incomoda Porque quando eles Fazem campanhas Pra anunciar o jogo Aqui estão As nossas sidequests Nós temos 300 Aqui está a versão Edição de colecionador Aqui está o Season Pass Que tem campanhas E aventuras E coisas que a gente Não vai nem anunciar Pra você agora Mas você vai receber Depois também E você vai receber isso Você vai ganhar aquilo Se você comprar antecipado Vai conseguir esse monte de coisa Mas esse boost de XP Que eles chamam de Time savers Esses economizadores De tempo Eles não falaram Antes do jogo lançar Só falaram depois Parece até que eles sabiam Que se eles anunciassem Antes do jogo lançar Que ia ser mal visto Sabe Quando o jogo lança E está no hype Que jogo épico Com gráficos bonitos E maravilhoso Nossa Que jogo grandão Tem tanta coisa Pra fazer Esse jogo tem 400 quests Onde eu coleciono Penas de aves raras Uau Esse jogo tem Animais alfa E você tem que navegar 15 minutos Pra uma ilha Pra matar uma galinha alfa Uau Que jogo cheio De conteúdo O conteúdo de qualidade Não, não, não A questão não é qualidade A questão é volume O jogo tem muito conteúdo Não, mas o conteúdo é bom Não, mas é Não sei se é bom Eu não joguei tudo ainda Quando eu fizer 100% Do jogo Eu te digo Se valeu a pena Fazer 100% Do jogo Entendeu A mensagem Tá vendo como é Que se cria o cenário E em meio ao hype Do lançamento As pessoas estão Tão vidradas No jogo ser bonito E ser divertido E ser grandioso Que ninguém para Pra olhar É, mas essa putaria Aqui tá meio sacana Né Porque Tá aí Passou Ninguém viu Agora o próximo Vão fazer de novo Agora foi 9,99 O próximo Vai ser 12 O preço Será que o próximo Boost Vai ser 50% Ou 40% De XP Será que o pessoal Na base Lá da empresa Tá pensando Olha A gente tava dando 100 XP Por Quest E a gente percebeu Que de 100 jogadores 5 compraram O nosso Boost DLC De XP Se a gente diminuir Esse 100 XP Pra 95 As nossas previsões Dizem que esses 3 jogadores Vão virar 5 Olha aí Tem um dinheirinho Extra pra gente aí E é apenas 5 XP A menos A maioria das pessoas Não vão nem reparar A gente pega Essa 1 Quest De coletar Ovos raros E a gente cria Mais 3 delas E muda os ovos Pra cenouras raras Agora são 2 quests Diferentes E aí vai ter Mais quests Então a gente pode dizer Que a gente rebalanceou A distribuição de XP No jogo E aí ninguém vai reparar Que mais pessoas Estão comprando Nosso DLC E aos pouquinhos Você vai Afinando o jogo Pra conseguir Maximizar O arranque De dinheiro Do jogador Pra poder gerar Pra poder gerar Mais lucro Em cima De você Não basta pagar 250 reais No jogo Você tem que pagar Mais 120 No Season Pass Você tem que pagar Mais 20 No DLC Aqui E mais 20 Ali No outro DLC Aqui E no Time Saver Aqui E ali E aí Porque o que eles querem De 50% De XP Durante a campanha Inteira É apenas 20 reais Pô cara Tá barato Ah vou comprar Porque aí eu não perco Tanto tempo Jogando o jogo Que comprei Pra jogar Essencialmente pagando Pra jogar menos Eu quero que vocês entendam Que eu não sou contra Todo tipo de DLC Eu acho que é uma frescura E uma babaquice Reclamar de todo tipo de DLC Eu não me incomodo De apoiar jogos Que eu quero Que se deem bem Empresas que eu quero Que ganhem dinheiro Em cima dos seus produtos Pra que façam mais produtos De melhor qualidade Eu não me incomodo De apoiar jogos Que eu sei que são bons Eu não me incomodo De por exemplo Comprar o Season Pass De Street Fighter 5 Porque eu adoro Street Fighter 5 E eu sei que Aquele dinheiro Tá sendo aplicado Dentro do jogo Ele tá fornecendo Recursos Pra A comunidade De jogos de luta Ele tá fornecendo Recursos Pra manter os servidores Do jogo Ele tá gerando Recursos Pra manter Mais material Sendo produzido Pro jogo Mesmo alguns Dos DLCs do jogo Sendo estupidamente caro A maioria dos Dos DLCs Pro Tour Da Capcom Eu não compro Porque o preço é estúpido Eu não quero participar disso Mas por exemplo King of Fighters 14 Eu mal joguei King of Fighters 14 Eu comprei o jogo Não zerei Nem o modo Single player Eu apenas joguei Com alguns amigos Aqui e ali E algumas partidas Online Pra testar Mas eu comprei O Season Pass Eu comprei Todos os personagens Por quê? Porque eu quero Que aquela empresa Continue fazendo jogos Eu quero que King of Fighters Volte a existir Eu quero Parabenizar A SNK Por ter feito Um novo King of Fighters Na era moderna Então eu boto Dinheiro na mesa Pra celebrar isso Então quando ele vem Agora com Samurai Showdown Novo Eu me sinto Revitalizado Porque eu sei Que pelo menos Um pedacinho Do dinheiro Que eu coloquei Em King of Fighters 14 Fez eu ganhar Um novo Samurai Showdown E isso Vale a pena Então alguns DLCs em alguns jogos Compensa comprar Tem alguns jogos Que de fato Merece DLC Eu comprei Todos os DLCs Quer dizer Não Eu não comprei Os DLCs Eu comprei Múltiplas cópias De Shovel Knight Porque eu comprei O Shovel Knight No Kickstarter E eu ganhei Todos os DLCs Porque eu tava No Kickstarter Mas eu gostei Tanto daquele jogo E eu quero Tanto que Shovel Knight Dê certo Que depois que eu Comprei ele No PC Eu também comprei Ele no 3DS E eu dei ele De presente pra amigos E eu comprei Os DLCs dele E eu quis Múltiplas cópias Do jogo Porque é um jogo Foda E é um jogo Excelente Que merece Eu comprei A cópia física De Shovel Knight Pro Nintendo Wii U Porque era a única Cópia daquela época Que tinha co-op Porque eu quero Que Shovel Knight Ganhe dinheiro Eu quero que as pessoas Conheçam o jogo Eu quero celebrar Essa empresa É assim que funciona Você tem que Valorizar Certas Empresas Que fazem Boas campanhas Botando dinheiro Na conta Eu não me incomodei De comprar O Season Pass De Resident Evil 7 Mesmo sendo cagão Com jogo de terror Porque eu gostei Tanto do Resident Evil 7 Que eu recebi De graça Da Capcom Que eu fui lá E botei dinheiro Na mesa Eu fiquei tão feliz Com a Capcom Fazendo um Mega Man 11 Que eu não pedi Nem cópia de review Pra ela Eu fui lá E comprei a porra Do jogo Porque eu sabia Que eu não ia poder Fazer vídeo Na época do lançamento Mesmo E achei sacanagem Pedir o jogo De graça Fui lá E comprei Porque eu quero Que a Capcom Continue fazendo Mega Man 11 Porque eu quero Que a Capcom Recupere essa marca Eu quero Que ela cresça Com essa marca Você bota o dinheiro Na mesa Pra valorizar Os jogos Que você quer Que façam sucesso O problema Com jogos Tipo Assassin's Creed Odyssey É que eles fazem Essas outras coisas Tipo booster De XP Por precinhos Camaradas Em jogos Single player E é uma coisa Que me incomoda muito Eu poderia ter comprado Assassin's Creed Odyssey Pra PC Se eu esperasse Até o Natal Desse ano Provavelmente eu pagaria Muito mais barato Do que eu paguei Nessa cópia aqui Mas eu queria Poder fazer vídeo E é difícil Pra mim fazer vídeo De um jogo Tão longo No PC Eu precisava De uma versão Que eu pudesse Levar comigo Na estrada E aí eu precisava Da versão Playstation 4 E é por isso Que eu comprei Essa versão do jogo Senão eu teria Esperado até o Natal Teria comprado ele Com 20% de desconto Pagaria muito menos Entupiria a porra Do jogo de hack E poderia aproveitar A história Sem me preocupar Tanto assim Com um grind De XP Mesmo o grade de XP Não sendo tão grande Você tem que entender Que ele não é feito Pra ser grande Ele não é feito Pra ser notável Ele é feito Pra pegar 10% Das pessoas Ele é feito Pra pegar 5 pessoas Num grupo de 100 Ele é feito Pra pegar aos pouquinhos Você aqui e ali Que é dessas pessoas Que eles tiram Dinheiro extra E é dessas pessoas Que eles fazem Milhões e milhões E milhões de lucro Ao longo do tempo É um motivo Pelo qual eu não tenho Nenhum interesse Em Anthem Por exemplo Porque eu sei Que ele vai ser um dash Que é a mesma merda É um jogo vazio Onde eu estou tentando Te vender Microtransações Pra sustentar o jogo Eu não estou interessado Em sustentar o jogo vazio Eu estou interessado Em celebrar jogos completos E pedir mais deles A Hatching Time Esse é um jogo que merece Yooka-Laylee Não merece Shovel Knight Merece King of Fighters 14 Merece Street Fighter 5 Eu acho que merece A Fighter EX Layer Merece Mesmo não sendo um jogo Particularmente muito bom Que jogo bacana Que jogo divertido Que coisa bacana Aconteceu com aquele jogo Então eu quero sustentar Eu quero apoiar E é assim que você faz Com que aos poucos Você condene Práticas Negativas De DLC E microtransações Que tentam arrancar O seu dinheiro De pouquinho em pouquinho E o despertador tocou E assim a gente consegue Criar uma comunidade Ao nosso redor Que celebra Práticas positivas Que celebra Práticas saudáveis De venda E de microtransações E de DLCs Que são possíveis De existir É possível Fazer bom DLC Boas microtransações É possível Fazer um mercado Saudável Onde as empresas Podem continuar lucrando Com seus produtos Após o lançamento Mas também é importante Denunciar E se expressar Negativamente Quanto a essas práticas Que são ruins Porque eu não gostaria De ver esse tipo de DLC No próximo Assassin's Creed Eu verdadeiramente Faria com que eu não Compraria o próximo Esse aqui Eu estou conhecendo agora Estou dando uma chance O último eu não peguei Vários eu deixei passar Pelo meio do caminho Estou dando uma chance Para a franquia agora Se na próxima Vier com esse tipo de DLC De novo Eu provavelmente Vou deixar passar Porque eu sei Que na próxima vez Eles vão tentar apertar Um pouquinho mais Para ver se eles conseguem Ir um pouquinho mais longe Do que eles foram dessa vez E isso já não me interessa O meu tempo é muito precioso O meu dinheiro é muito precioso Eu não posso desperdiçar ele Dessa forma E eu espero que você Não desperdice o seu também Então, gente Só queria poder falar aí Sobre a respeito desse vídeo De novo Eu peguei a Ubisoft para Cristo Mas eu poderia facilmente Aplicar essa mesma lógica Em quase qualquer empresa Grande empresa Do mercado de games Em atuação agora Seria fácil Falar de qualquer uma delas Usando as mesmas palavras Mas eu estou pegando um exemplo Que é pessoal para mim Porque é um jogo Que eu estou jogando agora E que eu estou conhecendo agora E que de fato Eu quase não comprei Por causa de uma microtransação Aí está Ah, eu queria deixar esse recado Para vocês Agradecer a todos vocês Que assistiram esse vídeo até agora Eu espero que de alguma forma Ele tenha sido informativo Útil Ter ajudado você de alguma forma Lembre-se Nunca faça pré-venda Ela é sempre pior para você Sempre 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 Sem exceção Pré-venda E comprar no dia do lançamento É sempre Contra você Sempre É anticonsumidor Você jogar o seu dinheiro fora Sem esperar um review Sem acompanhar o lançamento Sem saber se o jogo lançou bem Sem saber se não tem microtransação escondida Dentro do jogo Que se você procurar nos reviews Eles não vão estar mencionando isso Muito provavelmente A vasta maioria Não vai nem mencionar esse tipo de item Pula fora dessa Deixa passar que é para o seu benefício Faz bem para o seu dinheiro Faz bem para a sua cabeça Faz bem para economizar o seu tempo Beleza? E até a próxima Meu nome é Araújo Esse é o Canal Caps Lock Eu gostaria muito De ter todos vocês aqui de novo No próximo vídeo Você sabia que 80% De 60% De 120% Das pessoas que gostam de videogames Clicam nesse botão aqui? Ó a dica E aí E aí E aí